Tem um carro lá que tá parado, tá completamente destruído, que eu tô pensando em botar ele turbo e deixar ele do ladão. Aí vai ser pico. Aí vai ter um mostróleo legal. Aí, galera, fala tu, se não é ser da hora um vídeo turnando o carro. Aí, galera, foi aqui que a gente estudou, eu já mostrei pra ele. Mostrou? Mostrei. Estudou a vida inteira aí, né, velho? Ah, o seu caso foi o meu. Galera, eu estudei desde o jardim, mano. Até o... Até o terceiro ano de ensino médio, sim. Olha esse menino aí! Olha esse menino! Olha esse menino! Ele é um faz-tudo naquele cara aí. Ah, eu tenho certeza. O carteiro agora deve tá rindo demais, né? Porque eu falava pra caralho desse vídeo. Fala, galera! Eu sou o Diogo. Bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez aqui um vlogzinho. Tô fazendo um vlogzinho, mano. Tô indo na casa do amigo meu, o Jonas. O pessoal conhece aí ele como os Pags Gordo, velho. Tô chegando na casa dele, eu tentei ligar hoje cedo pra ele. Ele não atendi esse viado pra ir lá ver ele. Tô voltando dentista. Tô passando em frente à escola onde eu estudei, galera. Estudei a minha vida inteira aí, ó. Tô dando um pulinho lá, mano. Se vocês quiserem eu fazendo um vídeo de eu visitando a escola onde eu estudei, mano. Eu faço de boa, mano. Ainda mais o Jonas que também estudou lá, tá ligado? Beleza? Tô chegando já aqui na casa dele. Deixa eu ver se tá safe. Tá. Aí ontem no trabalho eu falei que eu ia dar um pulo na casa dele. Por causa que... Lembra aquela parada dos vlogs que eu falei? O Jonas, ele vai me ajudar em gravar alguns vlogs. Então a gente tá indo lá pra trocar uma ideia, tá ligado? Sobre... Todas essas paradas dos vlogs e tals. Eu tô trazendo as paradas pra mãe dele também. Pra tia Rosa. E outra vez vocês vão conhecer ela também. Tô chegando lá. Quando chegar eu volto aí com o vídeo. É nóis. Jonas! Ô Jonas! Tá aberto, galera. Foi. Tá aberto. Ele deve tá dormindo. Tem que apostar a conta. Jonas! Tá aberto. Trancado, né? Até que fui na rua. Não sei, mano. Opa, que eu tô ouvindo. Olha ele ali, galera. Pô, tu dormiu de novo, viado? Acabei de acordar, né? Aí, galera. Ele que é o Spags Gorda. Fala com a galera aí. Ele acabou de acordar. Ele acabou de acordar. Foi o que eu falei, rapaz. Tava dormindo. Eu acho que seria o Rafael. Caraca, Jéssica. Você tá com uma manchona na testa. Caraca. Você é na testa. Não, não, não. Eu boto a mão na testa. Se liga, galera. Olha a manchona na testa. Parece que ele tomou, sei lá, uma porrada. Eu tava passando na rua da escola ali. Aí eu falei, pô, dá pra fazer um dia um vlog em time lá, hein? Pode ir. Aí, galera. Ele quer o Spags Gorda aí. Fala com a galera agora. Eu acho que acordou. E aí, Elô. Beleza? Quer aparecer com o pessoal no YouTube? Quer não? Eu pensei que eu acabei de acordar, cara. Ah, você não ligo, não. Elô, eu respeito. Por isso que eu pergunto. É não, Elô? Caralho, meu dia ex-autorais, cara. Hã? Pô, tem o Spags Gordo, cara. O que é isso, galera? O Spags já tá usando meu dia ex-autorais, já. É. Na verdade, eu que falei, né, que tu parecia o Spags, né? Eu que falei que ele parecia o Spags. Quem roubou o nome foi eu. Eu que roubei pra ele, na verdade. Né? Então eu posso usar o nome e ficar liso. Pode. Ele não liga, não. O Spags é safe. Redonda. 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 Caralho, eu amo o cabelo. Ele falou que se pá animar aí, a galera curtir, ele vai criar um canal também, né não, Jonas? Aí, curti, hein, mané? Fica com a Tereza, maluco Tereza. Caralho, agora que é abacaxi, mano. Bora dar um rolê no teu carro, tu acha? Já que é despedida hoje. Vamos ter que levar também o carro lá no... O cara que eu vou botar a lanterna. É. O carro do Jonas aí, ó. A gente vai dar um rolêzinho com ele. Eu vou aproveitar e vou falar, mané. É... O carro que eu tô aí fora aí não é meu. Ele é um Corsa também. Só que é um Corsa Classique, aquele Corsa Sedan. Ele é do meu pai. E... Eu tava juntando dinheiro pra comprar um carro, galera. Mas o que acontece? Eu... Eu pensei melhor. Falei, não vou comprar carro agora. Deixa eu ver um pouquinho aqui fora, porque tá mais claro. Eu... Eu... Eu pensei melhor. Eu não vou pegar um carro agora, porque... Carro é despesa pra cacete, tá ligado? É gasolina, é peça que troca, tá ligado? Porque se eu pegar um carro agora, eu vou gastar muito dinheiro. Então, eu vou segurar um pouco mais. Porque talvez mais pra frente eu pego até um carro melhor. Enquanto eu tô usando o carro do meu pai... Calma. Calma pra você latirão. E o dinheiro que eu tava juntando pra comprar o carro, eu vou começar a fazer minha casa. Entendeu? Eu espero que ano que vem eu já come... Eu já more sozinho. E... Aí eu já faço garagem. Eu já faço tudo. E aí vai poder ter um lugar da hora pro carro, entendeu? Então, é isso. Eu escolhi fazer minha casa primeiro. E o carro eu vou comprar depois. Tá ligado? Aqui tá um pouco escuro, mas aqui o cachorro tá latindo. Então é isso, galera. Eu esperei... Eu... Eu prefiro começar agora esse ano fazendo a obra da minha casa. Eu tenho uma casa, entendeu? Mas eu falo... Eu morar sozinho. E... E depois eu já junto dinheiro aí melhor. E pego um carrinho melhor pra mim. Aí já vai ter garagem, já vai ter tudo. Vai ficar muito louco. E... É melhor, velho. Vai ser melhor pra mim também, que... Eu já tô com vinte e quatro anos... Vinte e cinco anos agora em fevereiro e... E eu tenho que decidir o que eu quero na minha vida. É não, Jonas? Agora eu entendi porque tá demorando, mano. Ó como é que ficou bonito o moleque, velho. Vamo lá? Me deixe. Te deixe? Galera, vamo dar um golezinho... No corcinha do Jonas. E ó... Hum... É... Colocar o bagulho que quebrou. Tá arremendado aqui, mas ninguém precisa ver, né? Ninguém precisa ver que tem um bagulho colado aqui... Outro lado. Oi? Esse é o lado de cá. Outro lado? Ah, agora sim. Vai, prende aí. Esse aqui. Aham. Chavoso. Sim. Ih, não tá colando não, ele. É que ele é colado, cara. Ele é colado? É, com silicone, só. Sério, cara? É verdade, filho. Porra, eu pensei que era tipo um encaixe, sei lá. Também achava. Aqui. Aham. Aí saca a sua cor. Como é que ia ficar? Aham. Caraca, é diferente, mais escuro. Porque esse aqui tá velho. Aí o agulho, quando tá preto, vai perdendo a cor. Sim. Tá pegando esse tom mesmo. Ah, tô ligado. É meio fumê velho de carro. Sim, sim. Então é uma coisa aqui. Aí esse vai ficar aqui charroso. Segura aí. Porra, esse é pique. Esse vai ficar da hora. Eu vou fechar a rosa aqui. Aham. Sim. Mas aí como é que tu vai colar isso aqui? Vai colar agora, não? Hum? Vai colar agora, não? Vou lá agora no cara. Vou fazer isso. É? Onde que é? Aqui no Moza. É, então vamos lá, galera. Vamos colar essa parada. Essa é a missão. Essa é a missão. Daqui a pouco a gente volta. É nóis. Olha que moleque bonito. Galera, vocês querem que ele crie um canal, galera? Ele quer criar um canal, galera. Fala, galera. Galera, se vocês querem que ele crie um canal... Ah, é? Beleza, então. Tchau, Joana. É nóis. Tudo comigo. Um, dois, três e... Saiu. Entendi lá quem falou aqui, galera, que eu deixei preparado pra ele, ó. Ele vai sentar aqui, ó. Vou deixar essa ponta aqui, ó. Ele vai sentar e vai... Opa! Bora? Falou pra quem? Não, pra ninguém, oxe. Não? Pra ninguém. Não tem problema, cara. Olha, galera, eu botei rosinha no aparelho. Deixa eu ver se dá pra ver aqui, ó. Rosinha. Bora. Botei o tapete aqui que eu não botei o tapete. Ah, cheio de musca. Caraca, um monte, velho. Musca, ele trouxe aqui. E aí? Gostezinho? Nasente. E aí, como é que ia sentar? Como assim? Nada? Já tá acostumado, galera. É pele macia que fala, tá ligado? Dá pra ir por aqui, não dá? Pô, por aí é só. Então onde é que a gente vai? É, dá pra ir, velho. Dá uma volta, mas dá pra ir. Vamos mais ser primeiro. Galera, hoje é a despedida do Corsinha do Jonas. Quer explicar, Jonas, a situação? Por quê, mano? Vai, já tô indo pra onde? Nem sei, velho. Não tem como ir por aqui, não? Pra lá? É. Essa porra é pra lá, cara. Calma aí. Eu tenho sérios problemas. Só se você... Eu tô indo reto, tá ligado? Que ideia tem? Ah, aqui já sai nas furnas, não é? Furnas, cara. Furnas lá é o início da minha rua. Ah, é? É, cara. Ah, bom. A gente tá precisando ir lá pra escola pra poder fazer um vídeo. Da gente contando as histórias, que tem história pra caramba. Aí, tem história pra cacete. Lembra daquela época lá que não tinha WhatsApp? Não lembro. A gente pegava... A gente fazia com Bluetooth, galera. Tirava foto no papel, tipo, oi. Tirava foto. Manda foto da sala. A gente era de sala diferente. O Diogo é bem mais velho que, ó. Apesar de parecer que eu sou mais velho. Pois é. O Diogo é mais velho que uns 3, 4 anos. E... Aí, o Diogo, tipo, era duas turmas à minha frente. É. Duas, três turmas à minha frente. Só que a nossa sala era colada. A gente dividia a parede da turma. Acabou. Da gente? Cara... Galera, eu fazia backup de tudo. O Jonas tá de prova. Sim. Então... É... Esse carro aqui é um carro alugado. Que... Eu tava num trampo. Aí, eu tive que sair do trampo pra poder ficar... Aí, eu fiquei fazendo uns trampos de Uber pra poder fazer... Como eu posso dizer? É... Fazer dinheiro. Isso. Eu vou ter que, infelizmente, parar um tempo com a Uber. E... Ficar apagando o carro sem eu estar usando. Não vai ser meio último. Então, em casa eu tenho o carro do meu pai. Tem um carro lá que tá parado. Vocês devem ter visto no vídeo. Tem um carro lá que tá parado. Tá completamente destruído. Que eu tô pensando em botar ele turbo e deixar ele boladão. Aí vai ser pico. Aí vai ter uma história legal. Fala tu se não é cedo da hora um vídeo turnando o carro. Aí, galera. Foi aqui que a gente estudou. Eu já mostrei pra eles. Mostrou? Mostrei. Estudou a vida inteira ainda, velho. Ah, o seu caso foi mesmo. Galera, eu estudei desde o jardim, mano. Até o terceiro ano. Até o terceiro ano de ensino médio, sim. Ou esse o Sivirino aí. Qual é o Sivirino? É o Sivirino, beleza. E aí? Caraca, o Sivirino. Ele é o faz-tudo naquele galera aí, cara. Galera, aí eu tenho certeza. O carteiro agora ele deve tá rindo demais, velho. Que eu falava pra caralho do Sivirino, velho. Falei que... Porque eu trabalhei, galera, um tempo com o Sivirino, tá ligado? Limpando a escola no final de semana. Isso tem história, se não tem ideia. Galera, tem muita história. Se vocês querem o vlog aí da gente indo na escola lá. Mostrar as paradas lá. Mano, deixa nos comentários. Deixa o like também pra apoiar vlog. Porque geral comentou no vídeo lá o que é vlog, mano. Então, é nóis. Tamo junto. Vamos abastecer o carrinho lá agora. Fala galera, voltamos aqui agora. Todo vlogzinho já, o João. Mas o que acontece? É, meu Deus. Já entregamos o coacinha. Sim. Infelizmente a gente não pôde se despedir da forma que a gente queria. Porque aconteceu, digamos, alguns imprevistos. E agora a gente tá no carro do meu pai. Maluco. O Diogo tá aqui tomando uma coça pra dirigir. Galera, embreagem lá em cima, mano. Cê é louco. Ó, bem diferente. É, o filho da puta tá comendo pneu porque ele não compra. Tô com o Jonathan aqui atrás. Te dá um salve aí, Jonathan. Salve. Meu sobrinho tá aí com a gente agora. A gente vai... A gente vai dar um outro. Ó, a gente vai de novo. O cara do posto já tá achando que o Diogo tá fazendo tráfico de carro. Pois é, mano. Já fui lá com os três carros. Já foi com o carro dele. Já foi com o meu coacinha. E agora a gente ainda bastou o carro do meu pai. Tá ligado? Hoje, se a galera gosta de vlog de carro, hoje é o dia. Hoje é o dia de você, mano. Porque... Porra, fala tudo, Diogo. Caraca, galera. Hoje, caraca. Hoje foi só... Mas eu quero fazer um vídeo andando com esse carro aqui. De boa, tá ligado? É. Só marolando. A gente vai, mostra o carro e tal, tá ligado? Dá 190 na pista. Ele duvidou que o carro dava 200 na pista, mas... Pesquise aí a história do Santana aí que vocês vão entender. Eu quero ver esse cara do posto já lembrado do Diogo, cara. Não é possível. Terceira vez que eu tô levando o carro hoje. Terceira vez já, né? Uma com o Classic, com o Corsa. Com o Classic, com o Corsa hatch e agora com o Santana. Cara, na moral, o cara vai ter que... A gente vai achar estranho, mano. Fala, pô, não é possível, cara. Esse cara tá fazendo, mano. Esse cara tá traficando o carro, trabalha no concessionário, tá vindo abastecer tudo pra vender. Pois é. Roubado. Desmancha essa porra. E aí, outra. Você foi no Classic com uma pessoa, só foi você. Foi no Corsinha, eu e tu. Duas, duas, três, mano. Pô, é. Que negócio é esse? Que negócio é esse? Daqui a pouco a gente chega lá no avângulo, fretada, com 16 de cabeça. Tá ligado? Todas as vezes que já foi. Esse cara vai ter que falar alguma coisa, cara. Não é possível. Terceira vez. Terceira, calma. Ó, aquele velho ali, galera. Aquele velho ali, ó. Provavelmente vai ser aqui mesmo uma bomba. Galera, na moral, mano, o cara deve tá falando, pô, esses caras tão com alguma outra mole. Não é possível. Porra. Que negócio é esse? Na mesma bomba ainda, né? Caralho. E aí você abaixa esse atrás, né? Esse atrás? Vamos botar a ponta lá na frente. Vamos botar a ponta lá na ponta que pariu. Ah, não. Vai ser ele que vai abaixar, gente. Esse é o outro. No outro ali? É, no outro lá. Que nada, mano. Olha a bomba lá na frente. É atrás aí, né, gente? É, vai pra frente. É atrás. É aqui atrás, é atrás. Tá bom, hein? Tá mais, tá mais, tá mais. Tá mais, pô. Tá bom? Tá bom. Tá bom, né? Pô, não vai ser no mesmo tio. Pois é. Dois carros foi num só. Segura. Tá ligado? Segura aí. É, vamo lá, galera. Aí. Você não tá não como pica, cara. Galera, vou fazer um vídeo dirigindo ele. Mas tem tudo, tá ligado? Porque hoje eu dirijo a porra toda, mano. Caralho. Virei Uber. Virei Uber, mano. Tem que ter foda e acabou. Só queria fazer um adendozinho. Que na minha área, o meu lado da pista, que o Diogo um lado, um lado da pista, uma hora do outro, né? Ah. E do meu lado da pista, quando o Diogo sai na rua, ele vê mais gente do que eu. Tá ligado? A galera fica assim, pô, Diogo, não sei o quê. Agora, agora. Acabou de passar um cara falando que ele tá pop. Diogo é pop agora. Você é pop, Diogo? Eu sou. Caraca, é incrível, cara. O Diogo aonde vai, ele não reconhece, mano. Também maluco. Tocou na banda, tá banhando no colégio, tá banhando não sei o quê, tá banhando não sei o quê, pô. Multifusões. Nascido e criado aqui nesse buraco.